Oe, muita paixão me deixou, Oe, ajo, rei, cantador de maracanã. Oe, muita paixão me deixou, Oe, ajo, rei, cantador de maracanã. Oe, muita paixão me deixou, Oe, muita paixão me deixou, Oe, ajo, rei, cantador de maracanã. Oe, muita paixão me deixou, Oe, ajo, rei, cantador de maracanã. Oe, muita paixão me deixou, Oe, muita paixão me deixou, Oe, muita paixão me deixou, Oe, ajo, rei, cantador de maracanã. Oe, muita paixão me deixou, Oe, muita paixão me deixou, Oe, hoor, muita paixão me deixou, Oe, muita paixão me deixou, Oe, muita paixão me deixou, Tchau. 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 Tchau.